A concessão do título de utilidade pública para a Concausa tem o objetivo de reconhecer toda a luta, toda a militância, toda a atuação dessa jovem instituição em defesa dos direitos humanos e que aposta na cultura, na arte e na educação como as melhores formas de prevenir a violência dos maiores, se não maiores, problemas do Estado do Rio de Janeiro.